O Hospital Universitário de Brasília está recebendo doações de materiais de procedimentos de saúde. O HUB informa que com a declaração da pandemia do novo coronavírus, a sociedade tem buscado realizar doações de materiais e, por isso, disponibilizou uma forma de facilitar este processo. Para quem tiver interesse, basta entrar em contato pelos telefones 20 28 54 60 ou 20 28 53 51. As doações não podem ser realizadas em dinheiro, mas qualquer um dos seguintes materiais são bem-vindos. Máscaras cirúrgicas IN95, luvas de procedimento, álcool em gel 70%, avental hospitalar de manga longa e óculos de segurança de policarbonato. O hospital ainda ressalta que o fornecimento destes materiais está ocorrendo normalmente, mas agradece a mobilização solidária que está reforçando os estoques. TV Suprem, para uma nova consciência, uma nova televisão.